E sou rebelde! Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Amaralara, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, ative as notificações, que assim você recebe todos os meus vídeos. Você também pode me seguir aqui nessas redes sociais e a gente pode ter um contato um pouco maior. Se eu não consegui te responder, meu amor, desculpa, eu realmente tento responder todo mundo que dá. Às vezes não dá. E aí você vai ficar bravo comigo? Desculpa, não dá às vezes, não dá. E aí, rebelde, vai ter ou não vai ter, né? Começaram os boatos bem do dia 1º de abril, dia da mentira de que Rebelde voltaria para a grade do SBT. E aí desde então os fãs estão muito loucos na internet. Muitos duvidaram por ser justamente nesse dia, né, que começaram os boatos. Inclusive um perfil de fã de RBD postou que a SBT já desmentiu essa informação. Pois é, mais uma telinha diz que é real. SBT confirma a volta de Rebelde em meio à turnê da banda. Rebelde volta ao ar em breve no SBT. O SBT vai aproveitar a volta da banda RBD originária da novela Rebelde, né, 2004 a 2006, e reapresentar a história em breve. A informação foi confirmada pelo Natelinha junto à assessoria da emissora. No entanto, ainda não há data estipulada para que volte ao ar. Com típicos dramas da idade, a novela fez grande sucesso na SBT e, consequentemente, a banda RBD formada nela arrastou multidões por todo o país. Banda esta, aliás, que retorna em 2023 com shows marcados no Brasil. E o SBT vai aproveitar para surfar nessa onda e tentar fisgar não só os fãs mais nostálgicos, como também tentar formar novos. Rebelde já foi reprisada na SBT. Além da divulgação original entre 2005 e 2006, que chegou a quase 20 pontos de audiência em seu auge, Rebelde também ganhou uma reapresentação em 2013, inaugurando essa faixa das 9h15, que perdura até os dias de hoje. Não sei quem perdura até os dias de hoje, que não perdura, mas Rebelde, mas tá bom. A novela que já havia sido testada nesse horário em 2006 e não deu certo, novamente não teve bom desempenho, sendo cortada de maneira abrupta e terminando antes do previsto. Silvio sendo Silvio, né? Entre agosto de 2005 e dezembro de 2006, quando chegou ao fim, a trama passou pelos mais diversos horários. 5h30, 6h30, 7h15, 8h15 e até depois, às 9h com horário político. A média geral de Rebelde foi de 9,4 pontos, apesar de cortes e todas essas mudanças. Entre 2013 e 2015, a sua primeira reprise, a história gravada nos estúdios da Televisa, fez somente 6 pontos na Grande São Paulo. Pois é, né? E aí vem muitas questões, porque assim, já ouvi falar sim, mas já faz muito tempo, de que o SBT queria de fato participar dessa turma de alguma forma. Eles estavam ali tentando negociar. Aí eu não lembro a palavra, mas eles queriam fazer tipo de alguma forma, tipo, a imagem, colocar a imagem do SBT espalhadas pelo local e fazer alguma coisa, tipo algumas ações com os fãs, enfim, alguma coisa do tipo. Não sei se isso foi pra frente, se não foi, nunca mais ouvi falar sobre isso, né? Mas que de fato o SBT queria fazer parte dessa turnê. Queria, então não me estranha, não me assusta eles querem surfar nessa onda. Porém, até então, pra mim, eles nem tinham mais os direitos autorais de Rebelde. Será que tem ainda? Estranho, né? E outra coisa também, é isso, enquanto tem gente falando que não vai e que o SBT desmentiu, Natalinha tá falando que sim, que a assessoria do SBT confirmou a informação. Porém, fica aquela questão, né? Da segunda vez, ali em 2013, já não teve uma boa repercussão. Hoje em dia, como é que será feita a questão de cancelamento, né? Eu acredito que hoje todo mundo, todo mundo, pelo menos todo o Brasil, no caso, esteja vendo o retorno do RBD, o rebuliço, tudo, como é que tá toda essa situação. Porque passou em emissora, passou em todos os lugares, no TikTok tá todo mundo falando sobre isso. Então, eu acho que mesmo essas novas gerações que não fazem muito ideia do que é RBD, já deve ter visto, deve ter visto que os pais vão, oh meu Deus do céu, e já deve estar ligado, tipo, do sucesso do RBD, né? E muitas pessoas já devem ter procurado, inclusive, nas redes sociais, vídeos antigos da novela, devem ter assistido algumas coisas e tudo mais. E uma coisa que todo mundo hoje fala é, nossa, RBD seria cancelado hoje em dia, porque a novela traz umas coisas que realmente não dá pra suportar hoje. E realmente, tem assuntos que hoje em dia não passariam mais, não que a SBT se importe, né? Mas eu acho que se for passar de fato, as pessoas precisam muito entender que é uma novela de 2004, 2005 no Brasil, que nós agíamos e pensávamos da mesma forma, né? E que da mesma forma como nós, os atores, hoje também pensam totalmente diferente, e nem eram os atores ali, eram os personagens, né? Mas claro que isso ditava muito uma regra, uma realidade daquela época que nós vivíamos. Então, que as pessoas, elas conseguiam assistir sem um mimimi de querer julgar rebelde, não tá passando pano, não. Mas é que, de fato, assistir uma coisa que é gravada em 2004, 2005, 2006, e hoje se criticar é meio idiota. Então, espero que se acontecer de fato, que as pessoas não fiquem, tipo, cheio de mimimi na internet querendo cancelar rebelde. Porque, mano, não é uma coisa atual, né? Com certeza, se fosse gravado hoje em dia, temas ali seriam abordados de forma completamente diferentes, né? Então, sim, eles pesam a mão algumas coisas, mas é uma visão que a gente hoje tem. Na época, nós não tínhamos essa visão de pesar a mão, porque pra gente isso era normalizado, né? Então, vamos ver como é que vai ser aí e se vai trazer uma boa repercussão. Claro, em 2013, os fãs também, muita gente já não consumia muito RBD, então também não tinha tanta essa procura. Hoje em dia, eu falo até pelo canal mesmo, assim, meu canal, tipo, deu um bunzinho com uma galera que começou a voltar a ver RBD, e meu canal foi junto, cresceu junto com esse pessoal, né? Muita gente voltou a curtir RBD, e agora com a volta do grupo, com a turnê também, muita gente tá empolgada pra poder assistir Rebelde de novo. Então, sei lá, pode ser que essa galera, que já em 2013 não tava mais tão ligada, queira assistir agora até por conta da empolgação, e pode dar até mais audiência do que dava antes, né? O problema é, alguém ainda assiste TV aberta? Alguém ainda sabe onde tem SBT? E, bom, e recentemente também, Dona Maria deu uma entrevista onde ela agradece muito aos fãs, porque eles não esperavam, né, toda essa repercussão, no caso, ela fala em nome do RBD ali, que é muito louco, porque eles conseguiram lotar seis foros só no México, né, e eles nem chegaram a se despedir ali, de repente, fecharam todas essas datas, que ela não sabe dizer se vão ter outras surpresas, claro que terão, né, se ela tá dizendo isso, é porque terá, e que eles riem muito quando eles veem os memes, eles compartilham e etc. E meme é o que não falta, né? Então é isso, que bom também que eles estão se divertindo, eu já falei, eles ficam julgando absolutamente tudo que tá rolando, tá? Problemas, memes, tudo, eles sabem o bagulho que tá acontecendo. É isso, comenta aqui, você vai assistir Rebelde, se reprisar, qual que é a sua opinião em relação a isso, e se tiverem mais informações, mais algumas coisas, a gente volta que eu ia falar com você. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!